Não, não, nada disso, porque agora trocas de lugar, faz favor. Ok. Vamos lá, vai, ordem? Vai. Pronto, já está. Nós vamos explicar. Nós que tínhamos outros convidados, mas eram muito caros. Ok. E elas, como são mais baratas. Estamos incluídas já, pronto. Ora, muito bem. Eu também só soube agora no intervalo, quando a nossa Rosarinha vem dizer, olha, aquilo é tudo mentira, falámos de reunião, temos uma surpresa para a André. Acho muito bem que nós tivemos a preparar. Claro que o que dou... Não é? Nada, nada. Porque a vida não se compadece com uma relação só, pois bem, és a nossa tripeira, nossa linda menina, a nossa mulher do norte com sotaque e pelo na venda. Olha para ali e vê como é que é a tua linda cidade do Porto. A Baixa do Porto está totalmente renovada. Comércio novo, ideias novas, produtos novos, feitos por gente jovem e de alta qualidade. Olhem-me só para a Baixa. Está completamente irreconhecível. Cheia de visitantes nacionais e estrangeiros, com boas razões para isso. Estou num 14º andar, com uma vista panorâmica única. Espeço-me agora, junto à ponta antiga, ao fim da tarde, sobre o Rio de Ouro, e claro, com o cálice do Porto. Fantástico. Fantástico. Ora, muito bem. Luciana, não é só tu que gostas do Porto e a tua cidade. E as suas gentes também gostam muito de ti. É. É? É. Eu sou uma pessoa muito simples. Dão-me com toda a gente, gosto de falar com toda a gente. Mas tens boas recordações da tua cidade, da cidade do Porto. Queres mesmo falar sobre isso? Coisas boas. Hoje é coisas boas. Coisas boas. O que é que gostas mais no Porto? A cidade indivícita é lindíssima, tem muito encanto, tanto de dia como de noite. Passei lá a minha infância, a minha adolescência. Se eu fosse ao Porto e não conhecesse o Porto, que sítio é que era obrigatório conhecer? A Ribeira, a Ribeira, a Foz, também é muito, é linda, a Foz, tem imensos sítios, a Ribeira de Gaia também é lindíssima, fizeram, a Câmara de Milanova de Gaia fez um excelente trabalho. E te comes e bebes? É isso. Porque o Porto não é só a francesinha, como as pessoas costumam falar, é muito mais do que isso. Comes e bebes? Ai, agora eu estou a perceber o que eu vi de manhã. Não viste de manhã nada. De manhã nem sequer está tudo fechado de manhã? Comes e bebes? Mas eu quando vou ao Norte, eu tenho obrigatoriamente de ir a uma confeitaria, que eu amo lá, como, 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 até não aguentar mais, que é o Monte Branco. Tem lá de tudo o que possas imaginar e muito, muito, muito bom. Portanto, essa é uma boa recordação que eu tenho do Porto. De resto, não interessa. Não interessa mesmo. Não, não interessa. Mas temos alguém que também gosta muito de ti. Também gosta muito de mim. E que está ao telefone e que vai falar connosco. E que sabe que tu gostas doces. E que sabe que tu gostas doces. Não é verdade, Sr. Augusto Servo? Muito verdade, Sr. João Maião. Ora, como está, amigo Augusto Servo? Olá, Luciana. Estou bem. Obrigado. E vocês também? Ah, muito obrigado. Então está a falar de onde? Eu estou a falar do centro da cidade do Porto, neste momento, concretamente, da Praça do João I. Oh, Sr. Augusto, e porquê que está a falar connosco? O que é que quer dizer à Luciana? A Luciana, quero dizer-lhe que, realmente, ela, sendo uma mulher pequena, uma grande mulher, tem uma grande alma, portanto, é uma pessoa que identifica e leva longe o nome do Porto, aliás, do Norte, e, pronto, queria aqui dizer-lhes agora, embora pela telefone, mas publicamente, que a admiro muito pela sua coragem, pela luta que ela tem feito ao longo do tempo, não obstante, não sou uma pessoa que acompanhe muito a televisão, mas vou acompanhando, digamos, a vida da Luciana, portanto, em termos artísticos, portanto, por toda a luta que ela tem desempenhado ou desenvolvido durante a vida dela, desde jovem até a cidade, continuando ela jovem. Portanto, vai-nos premiando quando vem até a cidade de Gaia a visitar o nosso estabelecimento, que toda a gente a acolhe... A confeitaria! Exatamente, com muita amizade e carinho, portanto, ela é uma pessoa muito simples, como é a pessoa que acabou de referir, mas muito, portanto, amada pelas pessoas do Norte e penso por toda a gente em geral que a conhece. Resta-me desejar-lhe, portanto, imensas felicidades e a continuação de uma vida profissional cheia de louvores grandes, como era até recebido, e, olha, felicidades é o máximo que eu lhe posso desejar e agradecer-lhe também o facto de, longe do Porto, se lembrar de nós e... Fico feliz pelo facto de a confeitaria Montebranco ser um dos espaços preferidos dela no Norte. Bem-á, sempre obrigado e muita felicidade. Peraí, ao Sr. Augusto, mas não tem nada para dizer a Luciana. Obrigada a ele, Sr. Augusto, por todas as palavras, pelo carinho. Para além disso, não tem mais nada para dizer. O que é que eu devo dizer mais depois de tudo isto? O que é que enviou para o nosso... A professora que a admiro, portanto, digo que lhe desejo imensos... imensa felicidade, portanto, as palavras esgotam-se, Mas não mandou umas coisinhas para a Luciana? Eu, portanto, tomei a liberdade, digamos, para tentar, de alguma forma... Que eu engorde? Não, mas é que os nossos produtos, acima de tudo, são light. Portanto, acima de tudo, pode comer e, por doce, o mal que sabe... É sempre o que ele me diz. O bem que sabe. Aliás, o mal que passa, o bem que sabe, não é? E, portanto, o que isto, de alguma forma, dado que ele a valoriza à nossa regueiça, aos nossos espaçãs e outras especialidades, pedi a uma pessoa amiga que hoje, portanto, dado a minha impossibilidade de ir ao programa, porque fui convidado e teria todo o gosto, só que a vida profissional não me permitiu. Uma pessoa amiga deslocou-se de propósito hoje, de manhã, para apresentar especialmente a Luciana e, já agora, todo o grupo do programa. Acho bem. Muito bem. Espero que vocês gostem e que admirem o que é bom também, se faz no corpo. Muito obrigado, Sr. Augusto. Muito obrigado e um beijo enorme para a sua equipa, Sr. Augusto. Muito obrigado. Ai, que maravilha. Ai, olha, 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 olha a Luciana. Ai, que bom. Ai, estrolaçadinhos. João, estou aqui. Quem nos vira? Olha aqui, grande tarde. Ai, João. Ai, meu Deus. Ai, João, é um boiante. Ai, não posso ter. Ora, muito bem. Isto foi tudo para oferecer para a Luciana, estás a ver? Grande tarde. Partilhas, Luciana. Sr. Augusto, obrigado. Obrigada. A gente pensa que ela, como tem um coração grande, vai partilhar com toda a gente. Obrigada. A qualidade. Vamos ver, a qualidade. Extraordinária. Prova, Andréia. Qual queres? Este é de quê? Este é de coco. Coco com leite condensado. Ai. E no público também já vou levar, meus queridos. Não é? Ela já vai levar. Ai, que maravilha. Os croissadas, então, são maravilhosos. Croissadas com queijo e fiambre. Maravilhoso. Pronto, umainha de leite. E agora, o que é que vai acontecer? Agora, vamos para a bolacha, porque estas bolachas aqui ficam para depois, está bem? Vamos. Vamos para a nossa sala de conversa. E agora? Não é bom? Para além do Porto, o que és uma mulher viajada, Luciana? Que outros sítios de Portugal é que gostaria de destacar neste dia em que nos debruçamos sobre o ir é o melhor remédio? Eu sou uma pessoa muito sincera e frontal. Eu não conheço muito Portugal, a não ser quando vou trabalhar a um espetáculo, ou nunca fui de ter férias. Nunca tive a oportunidade de ter férias, quando era mais jovem. Só quando entrei no mundo da televisão é que comecei a viajar, também em trabalho. Depois, férias mesmo, não é? Para descansar, mas sempre fora de Portugal, porque vocês sabem como somos figuras mediáticas, às vezes precisamos estar num sítio onde ninguém nos conheça para podermos estar de biquíni à vontade, ninguém fotografar, ninguém... Pronto, são coisas que... E uma vez, fiz fotografada em biquíni. Foste, pois. Eu nem me dispo. Eu nem me dispo. Há bolinhas a ver elas. E nesse dia... Aconteceu de eu ir ao Zoomarino este fim de semana para levar as minhas filhas, porque vocês sabem, eu não tive férias. Levei-as o fim de semana ao Zoomarino, que adoro, fui visitar os golfinhos, porque estava a morrer de saudades deles. Elas quiseram entrar na água na piscina e eu fui de calções de ganga. Portanto, eu não tenho coragem de me despir, porque sei que... Não é por maldade, mas as pessoas fotografam ou pedem uma fotografia e eu, como não sei dizer que não, sou muito afável com as pessoas, gosto muito de agradecer todo o carinho. E também tens a empreender, muitas vezes, feroz atrás de ti. Exatamente. E eu então tenho muito cuidado. Eu não conheço, infelizmente, muito Portugal ainda, mas sei que quando tiver mais estabilidade ainda, quando for mais velhinha, vou poder gozar a vida e andar aí... Tens todo o tempo no mundo. A desfrutar com as minhas filhas, a acompanhá-las para todo o lado. Está linda. Um aplauso para a nossa filha. Próximo para as nossas surpresas, não é? Se a gente vai calhar a mim, ao contrário comigo.